mais me inspirou, mais uma vez senti confiança, é uma médica de saúde pública, é muito importante que se perceba que na escola de saúde pública nós estamos a falar de uma médica de saúde pública, e tem tido um trajeto de referência. O povo da grande pancada durante aquele tempo foi muitas vezes injustiçada, mas quem sai nas lições de liderança e de comando, se nós tivermos dado para isso melhor é ficar em casa, cometeu alguns erros, eu próprio uma ou outra vez sinalizei esses erros, mas teve um tempelho globalmente que serviu o Estado, que serviu o Reconômio, que serviu os portugueses, e nesse sentido eu tenho um gosto de largar de engancer, que foi a minha direção de saúde. Claro que está aqui na sala um outro grande diretor-geral da saúde, o que é nada mais antigo, ligeiramente, da professora Doutor Dino Sá Claritos, e que faz a bota, naturalmente, geracional, há uma diversidade, mas foi também um grande diretor-geral segundo, com um grande impulso programador à altura que foi lá passou. Não vou depender muito mais, quero saudar os colegas do Centro de Ministão, saudar os alunos e as alunas do gestão online, porque uma atuação é este. A nossa convidada tem, certamente, 20 minutos para partilhar connosco aquilo que entender, dentro do tema que foi proposto, depois veremos se há necessidade ou não de fazer uma pausa. Se não houver, partimos para aquilo que é mais interessante, que é que os alunos espremerem, no bom sentido de ver a doutora Graça, e perceberem como é que é a vida de um dirigente, de um médico sempre público, de alguém com responsabilidades únicas, e, portanto, eu, de certeza, que vamos ter uma última conversa. A sessão terminará às três e dez, e, portanto, eu, até de si, passava a palavra à doutora Graça. Bom, primeiro de nada, bom dia a todos, e, obviamente, quero começar por dizer ao professor Andrés Alberto, só porque me convidou para se estarem aqui com gosto, porque é rigorosamente verdade que não fosse um SMS, com três palavras, creio eu, do professor Andrés Alberto, que eu nunca teria sido diretora-geral da Secretaria. Primeiramente, quem me deu o empolgão para ser diretora-geral foi o professor Andrés Alberto, foi eu que me convidou, foi eu que, numa das suas mensagens nocturnas, são conhecidas, enviou o desafio, e eu dormi sobre o desafio, obrigada, eu dormi sobre o desafio, e depois, quando acordei, enfim, estava convicta, que poderia ser, ou pelo menos concorrer, a diretora-geral. Depois, obviamente, convidar, cumprimentar todas as ilustres pessoas ao redor do município que estão presentes nesta sala, a começar pelo professor Sácarides, que foi o diretor-geral da saúde, que teve mais influência, teve sobre a minha vida, porque conheci-o em diversas facetas, conheci-o como professor desta escola, conheci-o na ARDS, LVT, conheci-o depois, já como meu diretor-geral, quando começamos, com a CELV, com as reuniões de um ponto, a tratar as primeiras escolhas de saúde pública, depois tivemos um programa, um sistema de alerta e resposta, a outra coisa, se chamava Sara, alerta e resposta adequada, era isso. Se chamava Sara, e depois fizemos um plano de contingência, já para a gripe aviária em um pouco. Portanto, digamos que foi uma pessoa que está acolhida, e com outra pessoa que não está aqui, mas que era aqui no Ministério, ainda não era o meu de contrato, e trabalhamos as primeiras, os primeiros problemas de emergência e contingência. Portanto, também uma obrigada especial. Obviamente, o doutor Francisco Carlos, porque foi meu secretário de Estado de Veríblia dos Meus Ventos, Paulo Logueira, nosso diretor de serviços. Portanto, a todos, caros dias, a todos que aqui estão, um cumprimento muito grande. Fico muito honrada por terem vindo ouvir-me. Se não vou ouvir nada de novo, vou ouvir, sobretudo, inquietações. E o que eu aqui vos vou dizer é absolutamente tudo conhecido. Eu vou continuar com o microfone na mão, porque eu acho que aqui atrás apareço. Bem, vamos lá. Antes de 2020, o professor Alberto fez o favor de colocar a fotografia. Tem uma falácia, por acaso, foi tirada, porque já em 2020, mas enfim, ainda não tínhamos sido atropelados pela pandemia, portanto, faço conta que a fotografia é antes de 2020. Não vou falar disso, nós nunca mais vamos voltar a 2020, nem nada de segurança, agora é sempre para a frente. e depois vou ainda recordar muito rapidamente o dono de ano, e esta é parte da outra fotografia que apresenta aquilo que nós vivemos durante dois ou três anos, foi utilizar um método de concessão para o convivimento. Obviamente, só comigo e duas ou três coisas muito importantes marcaram a nossa vida, e eu fui rever esta questão da pandemia, porque nós temos uma tendência enorme para não ter que se contar uma narrativa. e eu disse que com isso ocorrer de hoje em um jornal, o governo disse que fez uma resenha do que se tinha pensado, e foi tudo, de facto, muito rápido. A 31 de dezembro, a OMS, de facto, foi alertada que havia aqueles casos de pandemia na cidade do WANEM, na província do Bairro, na China. Depois, a 7 de janeiro, muito, muito, muito rápido, os chineses já tomaram descoberto que era um novo coronavírus. Obviamente, todos sabemos que se diz que já havia a doença antes, a 31 de dezembro, mas estou aqui a dizer as datas oficiais, e a 30 de janeiro, portanto, um mês depois de saber, a OMS decretou que a pandemia era uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isto é importante para todos nós, é porque quando isto acontece, desencadeiam-se mecanismos de cooperação internacional que não são ativados nos outros tipos de pessoas. Portanto, a OMS não faz isto de forma depurativa, faz isto porque, ao ativar este mecanismo, está ativado mecanismo de globalização e de cooperação internacional ao abrigo do regulamento sanitário internacional. Nós também temos que ser sempre presentes, somos reagidos por diretivos, regulamentos, leis, além da ética e da biotologia. Portanto, temos sempre aqui um teto esse, não é? Portanto, a OMS, quando decreta este estado de emergência, fala-se para permitir alguns mecanismos. E fez isto pela 3ª vez. A primeira foi com a pandemia H1N1, que muitos de nós nos celebrarão, em 2009. Esta pandemia foi totalmente diferente, esperava-se o pior que não era possível, e não foi. E, portanto, aqui também, muito a ver com o que nós esperamos, projetamos, anticipamos, preparamos, depois pode ou não acontecer. Depois, há aqui uma emergência pública de caráter internacional, que está sempre ativa, tem a ver com a disseminação de vidros da polio, que está eliminado na maior parte do planeta, que tem capacidade e características para ser erradicado, mas que não tem sido possível, porque há sempre bolsas que o mantêm vivo e presente, e, portanto, mantém-se como uma ameaça. Em 2014, todos se lembram da crise das enfermias da égua em África, como foi difícil. Em fevereiro de 2016, tudo no Brasil, um país muito próximo de nós, mas em muitos países da América Latina, o aparecimento do vírus dica que tinha um problema, não para quem contraia a doença, mas para, de facto, seres grávidas fossem tratadas, os fetos, ou os filhos nasciam com malformações congénicas, nomeadamente microceforia. Depois, em 2018, égua novamente. Bem, e depois, de facto, em 2020, SARS-CoV-2. Bem, mas isto não demorou muito tempo, porque, como sabem, há relativamente pouco tempo, apareceu na espécie humana infecções, apareceram na espécie humana infecções causadas por um vírus, um cócteo de vírus, mas que a espécie que ele infeta habitualmente são os macacos. E, portanto, agora a doença é chamada, desde há muito pouco tempo, desculpem, de no cócse, mas, de facto, era a banca e cócse, e constitui neste momento, também, uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isto, para vos dizer o quê, já antecipando o futuro que me pediram para vir aqui falar. E estas emergências vão estar sempre pertentes na nossa vida. Somos 8 bilhões, cheios de interações, a globalização está aqui mesmo a acontecer, e, portanto, não há como evitar estas questões. Relativamente à SARS-CoV-2, eu não amo, todas as pessoas aqui vão ter, ou têm, enfim, influência na gestão dos serviços, na gestão e na administração da saúde. Convém nós lembrarmos que a maior parte das coisas que foram feitas na cidade do COVID-19, não foram de geração espontânea. Havia planos, por isso que eu referi aqui os planos de contingência iniciais para o professor Sáclavides, ainda em 97, 98, por aí no final, um outro percento. E estes planos que nós tínhamos, chamavam-se planos de contingência, e chamam-se, começam todos com uma fase muito interessante, que se chama fase de contenção, que resultou no passado, não se esqueçam que este livro se chama SARS-CoV-2, porque houve um SARS-CoV-1, só se chamou SARS, deu a primeira media atípica em 2013, e que foi possível conter. Portanto, quando há uma ameaça destas, o que é que os países tentam fazer? Criar uma bolha à volta da ameaça, chama-se a isto contenção, para que estes vídeos não saiam para a comunidade. E esta é a primeira fase, e às vezes resulta, e outras vezes não resulta. Desta vez, infelizmente, não resultou, mas é a primeira fase que caracteriza-se por estas coisas que eu aqui uso. Há uma linha de apoio ao médico, portanto, a triagem é médica, e cada médico que vê um caso suspeito, enfim, telefona para essa linha, é atendido pelo médico. E há uma validação médica para ver se esse caso é só, como eu preciso dizer, o proto-suspeito, fica anulado, ou se avança. Se avança, há uma linha dedicada de ambulâncias, do INEM, há hospitais de referência, como vocês sabem, em São João 3, é o São João, que tem criatria adulta, e é o Clube Cabral e a Estesânia em Lisboa. E também, só há um laboratório, que é aqui o nosso Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e tudo isto é muito concentrado. Todas estas pessoas têm treino, 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 fizeram estimulados, sabem o que têm de fazer, sabem proteger-se contra infeções, e portanto, na primeira fase, tudo isto é concentrado. E se resultar melhor, como resultou na Sars, se não resultar evoluído. Bem, esta imagem já ninguém se lembra, mas isto é um acontecimento das nossas vidas. No dia 2 de fevereiro de 2020, chegaram aquelas pessoas repatriadas, vindas do ano. Foi um grande acontecimento. Isto, para a altura, foi uma operação incrível. Aviões enormes, que nós sabíamos à hora onde é que acanavam, não, o que estão vindo, ou moravam no aeroporto, em Paris. E depois uma equipa que foi pegar para lá, e, bem, uma logística incrível para trazer 20 cidadãos da cidade do ano para o Hospital Político de Valência, e algumas chegaram no Hospital de Departamento de Saúde, mas foi todo para o Político de Valência. Vamos dizer que a 2 de fevereiro isto ainda foi uma mega operação. Hoje em dia ninguém se lembra disto. Nem eu próprio quase não disse as imagens. bem. Depois, a investigação de saúde pública aqui é muito importante. Quando nós investigamos cadeias de transmissão e não se consegue fazer a cadeia, ver os links entre as pessoas, é que os vírus estão na comunidade e se não a comunidade acabou a contenção. E há que ter a coragem de dizer acabou a contenção e vamos para outra vida. e então quando há essa distribuição comunitária entramos naquilo que se chama a fase de mitigação. E há marcos importantíssimos, eu só cruzo aqui para não nos mostrar porque isto é tudo passado e eu quero falar do presente, mas que isto nos vai servir para o futuro quando acontecer a próxima. Saiu uma norma que foi chamada norma 4, que saiu a 23 com efeitos a 26 de março, que revolucionou completamente a nossa forma assistencial. Estou a falar para médicos quase todos, muitos não são de saúde pública. Esta norma 4 permitiu que milhões de doentes e milhões de contatos desses doentes fossem seguidos em casa por telesaúde e telemedicina através de uma plataforma que se chamava Trece Covid. Portanto, tudo isto foi montada em dias entre nós e a SPMS. Nós de IGS, nossa saúde pública e a SPMS montamos a norma, dissemos como era o circuito, fizemos a plataforma Trece Covid e as pessoas foram assistidas em domicílio. Era o que nós queríamos, 90 e tal por cento dos eventos nunca foram ao centro de saúde nem nunca foram ao hospital. E os seus contactos também não, e cada evento estará gerado em média 10 contactos com o pessoal. Portanto, vejam lá a logística destes milhões que esta norma 4 permitiu. Bem, depois o resto, vocês sabem todos o que é que aconteceu, foram relatórios epibiológicos com imperfeições, muitas imperfeições no início, obviamente o que nós tínhamos, eu não sei que estou extremo no jogo dizer a frase, nós tínhamos um bote onde aterraram aviões, o bote teve que se tornar um porta-aviões, mas era assim, e portanto os relatórios epibiológicos que eram necessários todos os dias baseavam-se em plataformas que não eram robustas, desses relatórios seriam conferências, portanto todo o processo de comunicação, esses relatórios e a situação internacional pediram coisas como o estado de emergência e os nossos confinamentos e obviamente mexeram muito com as nossas emoções e isso é uma coisa que nós não podemos dissociar de nenhuma crise, nenhum desafio futuro que é o que é que a sociedade essa foi a grande missão que eu aprendi o que é que a sociedade e os cidadãos pensam das coisas que nós queremos fazer por bem para essas pessoas. Estes eram os relatórios, vou só passar as curvas, os mapas de risco, portanto as matrizes de risco onde estávamos ou não estávamos, a comparação com os outros países, sempre esta grande preocupação, pelo menos esta pandemia foi muito democrática porque o país passava do melhor do mundo de uma semana a pouco pior na outra e caiu-nos a todos e portanto olha, em relação a isso foi um sossego quando percebemos que esta matriz era para cima e para baixo e portanto não valia a pena grandes angústias mas de facto isto serviu muito para nós sabermos onde estávamos. Bem, o ar infeliz destas duas cidadãs reflete porque esta foi o dia em que nós estávamos a trabalhar em casa eu participei na primeira 20ª a primeira videoconferência como não percebia nada do assunto que fica a Casa da Graça Lima que o Francisco já nos conhece muito mais empolio que eu montamos uma cela de crise na Casa da Graça no fim de semana começamos a comunicar com outros colegas para perceber se fechávamos ou não as escolas no nosso e depois decidiu-se que se fechava o Conselho Nacional de Tupul que tinha reunido que estava aqui desembarquear uns eram a favor de fechar as escolas outros eram contra fechar as escolas bem o certo é que foi decidido que se fechavam e nós fomos as duas para estar de anunciar que se fechavam as escolas tem piada que esta imagem tem um significado eu não sei a senhora ministra se ia com roupa própria ou não mas eu levava ali uns adereços que não eram meus eram da doutora Graça minha muito mal as doutoras que não pensaram bem eu fui ao armário da Graça depois até convidou para a senhora ministra quando foi a primeira coisa que eles perguntaram era se eu e a senhora ministra combinavam os adereços não aqueles nem eram meus bem o que é o que é que foi absolutamente determinante eu acho agora olhando para trás para tudo o que o mundo fez assim foram estas imagens e estas imagens são as imagens do nosso ressortir do nosso medo da nossa incerteza foi uma cidade na China de melhores pessoas completamente vazia a não ser um cidadão que está ali a atravessar não sei quantas faixas foi a Itália com aquelas imagens que eu acho que nos afetaram muito portanto toda a gente se lembrará como é que foi a Itália a Itália era aqui ao lado e o nosso primeiro caso veio de Itália e depois foi aquelas ambulâncias aquela fila de ambulâncias à porta de Santa Maria estas imagens iniciais foram as imagens da sossego ali em dia e portanto determinaram muito o que aconteceu também estou convicta que se daqui a uns meses acontecesse um fenómeno semelhante o início não seria muito diferente disto tenho-vos a dizer porque com tudo o que é comunicação social redes sociais multiatores multimédia isto não sei se não seria mais ou menos a mesma coisa bem rapidamente muito rapidamente é só para vos dizer dois de março são os dois primeiros casos o nosso primeiro caso é o médico que veio de Itália e depois a 16 de março acontece o primeiro hábito e no primeiro ano da epidemia da pandemia foi decretado só para ter a ideia 12 vezes o estado de emergência o estado de emergência é esse que já não era decretado desde o 25 de abril portanto não há alguma coisa que o Sr. Presidente da República também faça sem mais ninguém eu tenho ali aquela imagem porque é interessante é Santa Maria o professor de Alberto conhece bem o hospital e isto é outra coisa que se faz não sei porquê mas é da natureza humana é quando acontece uma crise Santa Maria é um hospital só em corredores tem muito espaço e a parte da faculdade para meter doentes consultas o que se quiser mas não sei porquê há esta tendência sempre que é as tendas tem que se montar tendas não sei para mim eu não sei mesmo duplicar esta lógica de vamos montar umas tendas e quando não se montam umas tendas não se fica satisfeito os italianos também montaram tendas gigantescas também não percebi muito bem se eram necessárias não haveria património consumido se desse para pôr as pessoas sem terem tendas mas nós também fizemos o mesmo desde o início e estão tendas à frente do hospital Santa Maria não sei se para testes para consultas para depuração não sei está volando 18 de março o estado de emergência o primeiro e aqui também nós já agora enfim há vida na liberdade completamente zero e um cartaz da DGS a dizer mantém a distância social isto foi o que marcou o início depois 2 de maio 15 de julho em 15 de julho o senhor primeiro ministro diz que Portugal já não aguenta mais nenhum confinamento o 3 de agosto ficou com algum dia enfim de alguma ternura porque tanto quando sei até terá sido o único dia sem mesmo sem morto oficialmente sem nenhum morto de Covid-19 continua a haver pessoas que morrem todos os dias por Covid-19 e o senhor que está de estado emocionou-se enfim e foi interessante 14 de setembro regressa às escolas e depois a 5 de novembro outra vez de novo em emergência e com aquela já não aquele confinamento generalizado sempre na história dos conselhos dos horários onde é que é a fronteira entre Lisboa e Odigelas posso ir ver a mãe não posso ir ver portanto alguma alguma disseminação geográfica diferenciada em função do risco depois 2 de dezembro temos vacinas aqui além da norma 4 é o outro momento que faz a viragem total nesta questão da pandemia que é ter vacinas e o mecanismo europeu e depois vamos ver a globalização à frente também tem coisas boas foi desencadeado o mecanismo europeu e com base nesse mecanismo europeu todos tivemos acesso a vacinas para o mecanismo por rata entretanto o Natal aquela questão todos celebrarão vamos com o Natal enfim essa mídia pode juntar-se os horários da restauração do Natal são permitidos mantém-se os horários são permitidos as reuniões familiares depois todos nos lembramos do que aconteceu e a 27 arranca o plano de vacinação no dia 18 de janeiro nós éramos o pior país do mundo pronto lá está o carrossel do pior para o pior o pior aluno o pior aluno no dia 3 de fevereiro há uma mudança na taxa de força no dia 25 de fevereiro desconfinar ou não o 12º estado de emergência isso não só para terem uma ideia bem aqui estão para memória futura as nossas ondas todas é muito interessante ter a preto é a nossa primeira onda é que nesse dia 4 portanto aquela onda da incerteza do medo do que nos pode acontecer é uma onda que agora vista historicamente praticamente não existe isto é outra coisa interessante é a perceção das coisas no momento e depois depois é muito fácil falar depois é tudo fácil olha aqui esta onda não se vê estou a falar da preta preta é a incidência outra coisa muito interessante é que não há comentador que consiga acertar com as variantes esta fase até este risco esta fase vai ser dentro aqui não se nota no slide foi a variante original e um bocadinho da alta esta fase roxo é a mortalidade vocês vejam como pode haver uma dissociação entre a incidência e a mortalidade há ondas baixas com grande mortalidade e diferente isto é o que são mortes eram os presentes mortes que havia em final de dezembro e janeiro e isto são casos este é o título original esta fase aqui é alta portanto o pico da mortalidade não foi com a delta ao contrário do que as pessoas podem dizer eu já escrevi inclusive alguns pagadores já editais não diga que o pico foi com a delta a delta ainda não existia quando nós fazemos o pico da mortalidade depois a seguir vem a delta que está aqui é esta a primeira é a selvagem a segunda é alta a terceira é a delta darmos aqui no verão um pico uma onda não muito grande e depois como vocês sabem prepara a onda e a onda pronto depois só tenho esta aqui porque é outro fenómeno interessante que todos vamos viver sempre que tivermos uma epidemia uma pandemia que é pergunta obsessiva quando é já estamos em pico toda a gente pergunta a partir de certa altura se já estamos no pico se atingimos o pico estamos a sair do pico pico curto só que sabemos que nós tivemos quando começamos a descer é que não há outra maneira há UFD há projeções há os matemáticos há tudo mas verdadeiramente se a ver no dia do pico estas lóminas encarnadas que estão atingem-se quando nós depois começamos a descer aqui são contabilizadas sete ondas e também vos digo que nem contabilizar as ondas é perfeitamente pacífico porque há quem considera que esta aqui pode não ter sido uma onda uma vez que aqui foi um plano alto mas ao micrômeo e depois agora estamos aqui era só para vocês terem uma ideia de onde estamos a localidade só também para terem uma ideia a localidade com o micrômeo baixa portanto o número de pessoas que morrem em relação aos encarnados obviamente isto deve-se a duas coisas há estipos há variantes mas também há nosso estado imunitário sobretudo há imunidade híbrida que nós temos nós temos quase todos imunidade natural e imunidade artificial é a mais efetiva de todas já agora bem o reflexo na mortalidade geral com este pico enorme e é por isto que a esperança de vida em Portugal diminuiu como vocês sabem e foi por isto que a segurança social e quem faz as reformas adaptou o momento da reforma a esta perda de esperança de vida e é por esse motivo ficam um pouco mais cedo é porque tudo tem depois uma consequência já vamos ver isso as consequências mas isto é de facto um impacto na mortalidade geral estão novamente os países no fim no fim agora temos cerca de 6 milhões de incribocedais e estão os casos multiplicados portanto muitos casos não foram multiplicados sobretudo os muito ligeiros e sobretudo os acintomáticos vejam lá a quantidade de pessoas entre nós que tem imunidade ou que foi habilitada pelo vírus e terá alguma imunidade natural o número de óbitos é mais certo porque apesar de tudo são acontecimentos únicos de bastante famílios e terão sido cerca de 26 mil óbitos e até à data nas regiões autónomas foram administradas 28 milhões de doses de vacinas em primos vacinações e em reforços e portanto estudando a ideia do estado imunitário porque é que estamos entre todos hoje como estamos bem só 3 4 primeiras palavras como é que vai ser a tarde para o 2 é como todos os outros vídeos dependendo do vírus das variantes das vacinas depois de uma série de variáveis e como é que isto vai interagir as lições que aprendemos eu já vos falei de algumas delas acho que aqui uma coisa muito importante e é quando tivermos uma outra crise mais do que recuperar os outros aspectos da saúde é tentar preservar a linhagem dos outros aspectos da saúde conseguir manter ao mesmo tempo uma linhagem digamos assim de apoio à crise de resposta à crise sanitária que eu vejo seja ela qual for mas outra que permita o funcionamento normal tanto quanto possível para que essa poderá ser quando estão aprendendo bem estamos de facto em fase de recuperação neste momento e temos aqui uma série de orientações que depois vocês podem ver eu posso deixar estes slides sem problema nenhum a pergunta agora e agora onde é que nós estamos em relação às faixas de sob 2 como sabe a OMS não decortou o fim da pandemia e ela está ativa as iluminas estão ativas em vários pontos do globo apesar de nós aqui estarmos bem e agora são subvariantes na China mas isto é um mosaico de subvariantes o Carlos Dias que faz trabalha muito com isto aqui no INSA isto é um mosaico de subvariantes em todo o mundo que bem sabe se chegam da China se chegam de outro sítio qualquer até podem se despejar ali como nós costumamos dizer do Audito ou do Inés não sei onde vai ser a próxima só para terem uma ideia aquela que se ainda a falar muito agora a X o BB nos Estados Unidos vai tudo aplicou de uma semana para a outra foi que criamos espaço e mesmo cá já temos uma porcentagem grande desta variante portanto o mosaico das variantes e como é que o vírus está a combinar é como de variante portanto essa é uma incerteza certezas sabemos todos hoje e surgiu este termo que estas pandemias ou uma economia grande ou até surtos de alguns tipos de tudo acabam por ser sindémicos são verdadeiras sindemias têm um impacto sanitário que todos sabemos mas têm um impacto social brutal têm um impacto económico também brutal portanto no fundo interagem com uma série de aspectos e não sei se isto não será o termo que no futuro vai definir estas grandes crises de saúde pública que é a interação entre várias coisas o que eu já vos tinha dito ainda estamos em pandemia apesar de tudo já em outra fase em Portugal e o que eu agora vos vou dizer aqui a seguir é o que todos sabem e é mais uma partilha de interrogações que eu até tinha para cá e tinha-me a lembrar daquela cérebro antiga de inquietações e inquietações da minha mãe e portanto verdadeiramente é mais uma partilha de inquietações conhecidas mas que não é por serem conhecidas que deixam-me ter menos inquietantes e eu já tinha dito isso no outro seminário uma verdade que eu acho muito que aprendi em 42 anos de profissão que não há ventrefeição para quem não sabe como vai e portanto convém nós termos pelo menos alguma ideia de para onde é que vamos e o que é que queremos fazer porque não nunca há ventrefeição os novos desafios em saúde pública estas são as certezas são múltiplos são simultâneos são sindémicos interagem uns com os outros e depois não há como escapar a isto nós temos que os conhecer identificar e conhecer se calhar há aqui um déficit de conhecimento nós falamos imenso na crise demográfica mas quantos de nós é que sabemos o que é que se passa com a demografia atual em Portugal o que é que se passa com o mix das pessoas o que é que se passa com as populações passantes ou migrantes ou que quiserem com os nomes digitais que quiserem nós não sabemos verdadeiramente portanto estes desafios têm que ser identificados têm que ser conhecidos e de preferência também têm que ser projetados nós também temos que começar a perceber não só hoje mas onde é que vamos chegar no sentido e depois outra coisa que eu também tenho a certeza é que a inação não é a solução porque nada disto vai desaparecer se nós também ficarmos à espera que passe o mais que estássemos do passado rapidamente também só vou dizer que obviamente estamos numa fase de recuperação social e económica pois temos as coisas a crise demográfica para mim a crise demográfica internacional e a nacional é dos piores enfim desafios com os quais nos temos que debrouçar enquanto profissionais de saúde há a questão do duplo envelhecimento da população a longevidade mas uma longevidade como sabem que nem sempre é acompanhada de saúde porque podemos ter uma vida mais longeva mas pouco saudável depois esta questão que nós aqui estamos a incluir mas o mundo está a expandir-se portanto nós estamos cada vez com menos género mas todos os outros ao nosso lado estão a expandir-se já atingimos os 8 bilhões e isso tudo não é tudo menos porque vai ter que haver alguma interação entre nós e o mundo para o exterior e como serão as pessoas que vierem para cá como é a sua fase de transição como é a sua fase de adaptação como é a sua fase de inserção e que respostas é que nós temos para as novas pessoas e para as nossas que cá estão depois as questões de todas da crise climática só vou dizer duas estas mudanças de facto climáticas há um outro aspecto que é muito importante e que nós falamos muito pouco dele nós estamos a encorcer completamente a maior diversidade e portanto vamos viver num mundo com muito menos biodiversidade nós só vimos as ameaças só vimos que conquistamos a selva e temos mais rindos é verdade então há muitos para nos infectar mas também temos aqui ameaças relacionadas com a biodiversidade e algumas delas têm a ver com a segurança alimentar o facto de algumas coisas estarem nos quadradinhos podiam estar noutros para a segurança alimentar podiam estar em vários destes quadrados ou a insegurança alimentar se quiserem que é uma coisa também em Portugal existe não é só nos países menos desenvolvidos depois as questões geopolíticas e ideocratégicas puse de falar porque todos sabemos o que é que nos aconteceu há poucos meses aqui as questões da energia muito ligadas de facto às cadeias logísticas de abastecimento e àquilo que já aconteceu que foram as a insegurança de facto alimentar originada em muitas daquelas coisas mas sobretudo nas questões relacionadas com a energia outra coisa gravíssima como vamos ter que viver todos sempre houve mas agravam-se as desigualdades sociais agrava-se de facto a pobreza a sobrepopulação não é connosco mas pois o resultado dessa sobrepopulação que são as migrações e todos os movimentos das pessoas já é a interação sindémica como eu já tinha já vos tinha dito as questões da comunicação como é que como é que a comunicação impacta de facto em tudo isto e depois há uma coisa muito importante vai aparecer num outro live mas já vos posso dizer como é que esta comunicação a das redes a dos nove comunicadores e de imensos canais de comunicação é de facto estamos imersos em mecanismos de comunicação como é que isto no fim do dia altera os comportamentos das pessoas esse é que é o grande problema é que nós estamos imunos a estas interações todas ou no fim do dia temos nossos comportamentos sejam de complacência mais querido menos querido o tipo complacente que é uma coisa péssima sejam de negação que não é melhor sejam de aceitação como é que isto impacta com os comportamentos como é que impacta com a literacia o desafio da comunicação e obviamente aqui a crise de valor e de confiança como é que vai ser a confiança nas instituições no futuro a confiança em vós que estarão para tratar destas questões e obviamente não se pode lá porque tivemos a tarde de Covid-2 há pouco tempo e o M-COX a decidir não estamos imunos a ter uma emergência de saúde pública daqui a uns dias ou hoje ou já já em ignição portanto as emergências de saúde pública acabam e ameaças vão estar sempre presentes na nossa atividade a complexidade de incertezas crescentes agora outra coisa que eu acho que tem sido muito pouco valorizada quer em relação aos cidadãos em geral quer em relação a nós recursos humanos da saúde e não só nós engenheiros os sociólogos todas as pessoas que não estão aqui dentro e que contribuem para a saúde das pessoas que é se perguntarem quais são as expectativas esta questão do trabalho dos médicos quais são as expectativas dos médicos o que é que um médico hoje que saia da faculdade espera da sua vida profissional eu vi há pouco tempo as expectativas dos médicos nórdicos preparadas pelos médicos americanos são coisas completamente diferentes nada a ver portanto quem quiser satisfazer uns ou por uns mais motivados e produtivos tem que investir em determinadas coisas e outros negócios são outras nós não temos esta cultura de pensar o que é que o outro precisa nós temos recursos humanos para a saúde mas o que é que esses recursos humanos esperam de nós obviamente a sustentabilidade financeira e de recursos humanos e depois lá tem vindo uma conferência global ao contrário do que se pensa o mundo tanto tende para se unir em determinadas alturas e para ser uma ideia global mas também tende para afinar um isolacionismo e portanto em que alguns países se barricam completamente e não querem misturas bem só para nós não nos esquecermos esta é a nossa pirâmide atual esta é a localização da nossa população a célula e turalização e convém a todos nós sabermos onde é que estamos aqui neste mapa porque são mapas completamente diferentes portanto quando eu vos dizia há bocadinho nós não só temos que saber que a demografia é um desafio como temos de ter caracterizada a demografia de agora e a demografia do futuro porque a pirâmide projetada não é uma pirâmide agradável nós vamos encolher a população vamos enriquecer e vamos ter que nos reorganizar de alguma forma para dar resposta a estes desafios também não vale a pena isto está aqui todos os dias vemos já não acontece só onde aconteceu esta imagem acontece aqui na nossa porta portanto temos que ter respostas para estas questões e depois sempre sempre não se esqueçam que as doenças infecciosas pairam sobre a nossa cabeça e por maior que seja o engenhar de ser humano todos estes micro-organismos já que já estavam antes de nós e vão continuar para além de nós e portanto vão ser sempre 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 transformações importantes colocam-se de dar a Europa e ao mundo uma dinâmica global e interrelacionada depois tudo o que vocês sabem e eu escuto de dizer transição digital e que são as oportunidades a transição climática e ecológica o reforço das redes formais e informais é muito interessante dois exemplos a nível global os mecanismos europeus funcionaram durante a pandemia e a nível micro o apoio por exemplo da GNR aos velhinhos que estavam isolados também durante a pandemia há coisas muito macro porque foram ótimas foram grandes oportunidades e há coisas de micro portanto o recorso destas redes é importante a colaboração intertorial as abordagens integradas tanto se fala agora do anel mas o anel é uma coisa não tem só a ver com a resistência antimicrobiana e há o anel e há o ano tudo em variedíssimos variedíssimos sectores da atividade humana nós não estamos de facto sozinhos depois as questões de todas as políticas numa perspectiva de saúde global e agora o novo slogan que é saúde para todas as políticas e todas as políticas é para todas as políticas as questões da inovação da colaboração entre a comunidade científica empresarial e a sociedade civil também já todos percebemos que o Estado não está sozinho em nada e portanto há aqui múltiplas comunidades que têm que ser envolvidas e essa inovação apropriada pelos cidadãos a ação sobre os determinantes da saúde é a ordem a ordem pode ser completamente diferente mas investir sempre naquilo que determina a saúde no que está a montante e aquilo que eu vos dizia há bocadinho a importância das ciências comportamentais e das ciências da comunicação para perceber como é que isso impacta num dos maiores determinantes da saúde como sabem seus comportamentos das pessoas se vocês pensarem do que foram os nossos comportamentos durante os diferentes meses da pandemia percebe-se como isto não é assim eu não me porto assim portanto de forma diferente conforme os estímulos positivos ou negativos que tenho obviamente gostava só de nos dizer que há valores e linhas vermelhas que nós não podemos passar as pessoas perguntam muito se houve grandes instituições entre o poder e depois os técnicos obviamente se tem há instituições há alinhamentos mas há depois linhas vermelhas que têm muito a ver com os valores e aqui a centralidade nas pessoas valorizar a diversidade e as necessidades e as expectativas cada vez acho que isto não pode ser retórico isto é mesmo assim nós não somos todos iguais e a sociedade tem uma palavra muito importante em qualquer ação de saúde eu aconselho a verem esta senhora algum dia a lerem o que ela escreveu porque ela está nas conferências muito importantes e acha que a gente tem que reimaginar tudo e por isso tem que desconstruir tudo e provavelmente o que aprendeu e é bem verdade depois a tecnoliteracia que é crítica de facto estamos aí ou tem coisas em África absolutamente extraordinárias e a senhora que foi a consul de Portugal nem me permitiu dizer quando chegou a Moçambique constatou que o modelo telemóvel que era muitíssimo mais adequado e atrasado do que a maior parte das pessoas que já tinham tido acesso a um telemóvel e de facto este aparelho é a parte da resolução industrial e nós temos que pensar nisso porque ela permite-nos até ser substituída por outro direito a melhor permite-nos imensas coisas eu conselharia a todos se tiverem tempo e vida para isso na vossa área de intervenção a ter uma cartografia de riscos análises determinantes a questão das iniquidades e das assimetrias e as geografias sempre as pessoas e os territórios e todos os territórios não vos vou falar das necessidades mas sempre os cidadãos os cultos humanos pois agora o governo criou uma agência central interministerial para planeamento estratégico o planeamento tem dado muita redade nas nossas vidas e finalmente parece que agora é importante esta questão da perspectiva e de ver o que é que vai nos acontecer no curto prazo no médio e no longo prazo nem que seja para perceber que não é nada daquilo mas é o tal farol é ter uma orientação a questão dos cidadãos sempre os determinantes os pré-requisitos para o desenvolvimento nós às vezes esquecemos mas eu gosto de me lembrar que como sempre a ética a lei a cultura democrática mesmo a emergência nós não podemos de facto deixar que estas coisas estejam sempre na nossa vida e depois eu considero desculpem que esta é pessoal que está ali dentro do quadrado laranja a curiosidade é o breve que dito para que estar mediante mesmo que não se chegue à paciência e ler e aprender o mundo e estar desperto com os inputs qual que vem do mundo isso também acho que aprendi muito nos últimos anos aliás eu disse uma frase interessante esse senhor que gera planar que é que sim se chama a agência de acompanhamento internacional convidou-me para eu ir à competência inaugural falar e eu disse que eu não agradeço mas não porque eu não sou perito em banhamento portanto não tenho nada a dizer insistindo o senhor argumentava e eu disse bem há uma coisa e o senhor disse a senhora eu estou a convidá-la porque eu tenho visto eu vejo-a eu vejo-a depois disse uma coisa e disse assim olha há uma coisa sabe que o senhor tem razão há ditados portugueses muito errados porque aquela história de burro velho não aprendo línguas eu constatei nos últimos anos que não é bem assim o senhor diz muito depressa mas não é por ser velho e eu aí parei e disse ai não é por ser velho não não está bem eu vejo moral da espera acabei por ir participar na conferência e isto para vos dizer o quê? que a curiosidade e a admissão têm-nos acompanhando aqui outra vez as estratégias da saúde global os ODS todos os mecanismos internacionais que há que há imensos que nós soubéssemos aproveitar os recursos internacionais isso é outra coisa que acho que temos que criar infraestruturas dos nossos serviços administrativos só de apoio para captar o que há à nossa disposição no mundo em dinheiro em ideias em tudo o que queiram mas como nós não criamos nos nossos serviços essas infraestruturas não passamos enfim de amadores nesta questão mas e sempre as questões da promoção da saúde o excesso a equidade a integração de cuidados tudo sabem estas questões é só para lembrar as funções principais da 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 grande revolução dos sistemas de informação que tem que saber nós não podemos continuar com os sistemas de informação que temos eu não sei fazer esta revolução mas alguém vai ter que a fazer aqui as questões da epidemia de como é que se consegue vigiar e para que é que vigiamos e como é que vigiamos o mundo mais uma vez sempre os sistemas de informação inteligente artificial móveis as questões todas que são importantes os laboratórios cada vez mais é importante nós sabermos dados objetivos que os laboratórios nos podem dar portanto a capacitação dos laboratórios é importantíssima para sabermos onde estamos em termos de saúde cada vez medir mais as ciências do comportamento obviamente a capacitação dos profissionais o grande desafio como comunicar para transformar é sempre um problema depois e finalmente estas são reflexões muito situais que é por vezes estamos demasiado embranhados no dia a dia resolver as coisas do dia a dia e não conseguimos fazer o que é preciso fazer e eu só por mim observar a primeira coisa que está aqui estou muito só a terra estudar fazer repensar partilhar cooperar trabalhar ver o vídeo e ler ter a certeza absoluta aquilo que ali está a chamar de um efeito polibria que é o patadinho que está a fazer está a influenciar de alguma forma dizia que era o efeito porboleiro que tinha agora é mais durado e chama-se polibria e portanto é de facto extraordinário como este passa por tede de fazer a sua alimentação e transformar todo o ecossistema em que isto em cadeia altera muitas coisas no mundo depois esta ouviu a senhora presidente da república citar o meu corpo eu não sei se é exatamente assim mas mais do que enquanto haver a estrada para andar de um de um como dizia Jorge Palma não esperes a estrada o pé faz o chão e ali é o pé da minha casa a forma mais fácil que os cidadãos encontraram se for à beira rio porque o caminho que a Câmara Municipal fez é um caminho mais difícil mais longo e então os cidadãos fizeram o chão pronto o pé fez o chão e vão diretamente ali para a beira rio e era o que eu gostaria para dizer muito obrigada outra coisa de tempo provavelmente mas pronto obrigada eu permiti a Maria Janela de uma relação sobre o gerente do espírito da Câmara portanto temos agora aqui um tempo em que vocês têm a de seguridade em que as digo para o lugar às feiras que deixou que se levantassem e por tantos de segurança podíamos ligar posso falar mais alto por favor parabéns Hoje em dia, a gente tem muito dúvidas e do último período que é a MES, ao mês de maio, que tem uma administração de viagem inclusiva e de novo, todos e para todos. E é uma falta muito forte na sistema nacional de saúde. Olha, tinha-me uma pergunta para lhe provocar, que é visto ao último relatório que saiu agora do Elk of Plans, já de novembro de 2022, quase que tem que ser. E tem três eixos. Que há a solidariedade, a saúde mental, que neste momento estamos com uma pandinha na saúde mental, nos países europeus, e o terceiro eixo é que está a saúde. Pronto, e disto vamos encontrar a sustentabilidade dos ecóxicos primos e como é que nós vamos interligar a nível de solidariedade. Pronto, eu concordo com o Silvio, temos uma população muito invertida, e cada vez temos uma pirâmide mais invertida, e infelizmente no povo português, com um indício de que a comunidade está a vida nos últimos 15 anos, e ainda isto temos que tentar contrariar, e isto ainda não está muito bem de como. Aqui em Portugal temos uma health workforce com muita lei de health digital que é o Terrasy, eu sou uma pessoa que já trabalha em vários países. Pronto, e tenho prática em Inglaterra, em Espanha, e à volta do mundo com o Sr. Overtau. E nos desafios, por exemplo, em Inglaterra, que a minha tese vai ter de ser sobre isso, mas já tem, é a violência na equipa multidisciplinar. E os desafios, dias aprendizados, que todos têm apartes a nível de violência. E é assim, o Sr. Overtau Martins teve a sorte de ele seguir a SPMS nesta altura, e foi dar alguns para o critério, não foi, deu-nos aulas de saúde pública, e é o meu coordenador que tem-se, não é o meu entorno, e já fez um livro digital, um livro que nos tem estado, os documentos têm lá o nosso segundo. E a primeira pergunta, não vou, é que não há que ter de ser sobre isso? É, a primeira pergunta fala, e não pode pensar sobre o que lhe interessa. Mas quem é que o pedagado faz as comendações dela, e quem é que ela a recomendar, por exemplo? Já que ela quer si, e ela pode ter essa intervenção, quem é que ela quer propor para fazer interesse em termos desse carro? Olha, eu... Nós temos que ser transparentes. Eu respondo rapidamente. Eu tenho ali aquela coleia de interessações, e ainda tenho muitas mais do que aquelas. E, portanto, em relação ao que eu vendo, acho que mais do que a recomendar, partir para o vosso, as interessações que eu vi. Em relação às programas, portanto, não faço a mínima ideia, e se quer que eu diga, não quer mesmo saber se é o que eu quero ficar, porque eu não tenho nenhuma... Enfim, o doutor Francisco Jorge, porque tu achas a Diatra Britânica que não é um problema com a sucessão. Não é o que se passa comigo, eu não tenho que falar, acho que isto é um bom lugar que eu, é público, e não tenho... Não, não tenho, não tenho que, sinceramente. Muito obrigado, desculpa. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Porque isto é, de facto, para partilharmos com os todos, com os participantes. E eu pedia que fossem muito objetivos as questões que colocam. E que tirassem a ver o parabéns a respeito do melhor que ela tem de ajudar. E, portanto, a cultura, vão gostar de muito menos proporcionalizadas, menos proporcionalizadas, mais proporcionalizadas àquilo que a trouxe aqui. Não é? Porque lá atrás tem muito grande aquilo que é. E, portanto, como um de todos, sou obrigado pela Alberto, e obrigado ainda a Diretora-Geral de Saúde, pela apresentação e pela... Para aquilo que está subindo, ainda posso ser mais, aposto ser mais. E obrigado pela apresentação e pelo reconhecimento que conseguiu partilhar aqui connosco hoje. Eu sou Ricardo Louto, sou aluno do Banho da Administração Ficada, de 52, e nós já tivemos a oportunidade de falar na aula de Mercados Páticos Páticos Páticos, ou seja, se calhar não vou surpreender, mas vou decepcionar. A aula, além de pessoas na área da saúde, certamente, aqui no meu, na área da saúde, é só porque estou a fazer a pergunta, mas a minha formação quase em mim. Portanto, a minha área de saúde é a minha vida na sala. Digo-me isto, as minhas duas questões seriam neste sentido. O tema do seminário é novos desafios para futuros. Claro que, dentro da aprendizagem, o que mostrou-se até aqui, e, nesse sentido, foi uma questão que eu suscitei no seminário de Caso Páticos Páticos Páticos, mas agora vou pôr uma outra perspetiva. E foi aflorada, a doutora, a diretora já aflorou-te em alguns aspectos, mas eu acho que era interessante que nos pudesse partilhar em maior parte. Em questão de novos desafios, o que é que me lança para novos desafios o Ivo Forel? Ou seja, o Portugal está no quadro da Europa, no quadro da Europa maior, que o programa de financiamento desde a sua fundação é o Ivo Forel, no que é que, no passado, e a pandemia nos traz para o Ivo Forel? Isto vai, de certeza, reorganizar a forma como os organismos, os players, os organismos, as pessoas, interagem. Primeira pergunta. Segunda pergunta, mais concisa, agradecendo desde a professora Adalberto, só mais de 30 segundos. É esta questão, está relacionada, mas não é exatamente a mesma coisa. Temos em marcha o PRF, cujo um dos, um dos, uma das dimensões, é também a dimensão da saúde. Portanto, candidaturas e recursos financeiros alocados, pelo menos a nível das candidaturas, depois vamos ver a sua execução. Do que nos pode partilhar connosco, o que forma é que foi feita a análise efetiva, em termos prospectivos, das necessitadas para as candidaturas que foram inscritas nesse TRR, ou, porventura, foi pegada uma lista de necessidades já há duas décadas e voltamos ao ar. Boa, duas peças. Obrigado. Vamos dar a palavra a Adalberto. É preciso cumprir o meu papel, não só no diretor, mas eu peço a todos que não façam uma educação externa. Isso que se limita a uma pergunta, porque eu tenho vários dedos levantados, eu não quero ser injusto na distribuição limitativa, da maneira que chegamos a fazer. Os livros de repórcios, é assim. Muito obrigado. Eu vou ter bem a interesse, eu vou ter bem a interesse, eu vou ter bem a interesse, eu obviamente a engenharia hoje é uma das profissões da saúde, ponto, não há, nem como pensar, a saúde já não são mega, quase, a engenharia é uma das profissões da saúde, e não há como o país. Em relação às questões dos problemas de saúde, eu deixo a minha irmã, acho que as instituições, sejam hospitais, sejam onde for, têm que criar de facto organismos transmissais fortes, de apoio a extra captação, de curos, gestão, as candidaturas, neste momento, são um grande inferno, para se ter uma sequência, ainda está, talvez, eu era um colaborador da BGS, é absolutamente infernal, tem uma infraestrutura de apoio, nós sabemos candidaturas, nós sabemos que elas existem, sabemos que existem os programas, de saber como é que vamos lá buscar dinheiro, saber como é que podemos utilizar, também não é isso, não buscar dinheiro, a saber para quê, para onde lá ficamos, e também a outra coisa muito interessante, é para quem é que nós vamos buscar o dinheiro, em relação aos TRR, e como é que foram feitas as perspectivas, e as necessidades, eu não faço ideia, não faço, eu não sei mesmo responder, não é a minha função, mas estou convicta, as coisas têm de saber, de forma absolutamente profissionalizada, e não, como é o gestão da proposta, com pena, não dou para lá que é a ré, eu falo para que as candidaturas, são de facto, de grandes formas de valores, de oxigênio, de forma de outros projetos, eu queria acrescentar uma coisa muito rápida, que é uma ideia, bem lente, que me foi tratada, quando vocês viram aquelas imagens, em relação àquela, daquela, 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 daquela entrega, eu estava sentada, assistindo a entrega dos prémios, a velhinha da AGS, era para criticar, porque nós temos, nós temos, um prémio, mas mesmo assim, com os nossos pés, e que era alta tecnologia, mas, eu tenho a minha primeira prémia, era um projeto, era absolutamente maravilhoso, eu pensei, se eu fosse mais nova, eu fazia um programa nacional, para aproveitar as potencialidades, para o número de homens, três homens, que criaram uma aplicação, lá pelo telemóvel, para o prato de atenção artificial, que permitia, quando a pessoa faz uma emelação, para a asma, para todos os modeladores, saber qual foi a moda, que era o outro, porque aqui, uma coisa é, eu tenho um aparelho, vindo a lá, e a outra coisa é, quando há medicamentos, para chegar onde estão, que chegaram, e que deram, para o tílio, e barato, portanto, imagina, nós estávamos aí, com uma cidade, a fazer com o método, ou para uma asma, ou para qualquer, hoje, este tipo de tecnologias, era só para dar um exemplo, porque é este tipo de abertura, que temos de ter, e temos que andar a ouvir, os outros, da engenharia, o digital, não está a começar, na nossa tribo, nós só temos a gente, como é que funciona, e que era interessantíssimo, fazer um programa nacional, acelhado, num telemóvel, para uma pessoa, quando está em ela, do seu, do seu, o próprio alivetador, para ver se devemos, do lado ou não. O que temos aqui, eu vou seguir a ordem, portanto, estou a prestar visualmente, as faças marcas, bem aqui, é, o que temos aí, não é? Bom dia, bom dia, muito obrigada, muito obrigada, para mais compartilha, é que não vai, não é? Muito obrigada, obrigada também, para mais compartilha, professora Albert, também, também, pela segunda introdução, quero agradecer, obviamente, tudo aquilo que, temos todos a agradecer, pela dificuldade, para nós, a nível também, a nível também, principalmente, a saúde pública, e, sem dúvida, que a pandemia, foi uma lição para todas, muito obrigada, por ter contido, mas também, temos a agradecer, pelo plano nacional, de vacinação, que é da sua larga, e, por isso, também, também, temos que, que, a gente, a conhecimento público. A nível de pandemia, e gostava de saber, também, então, que eu, eu, compartilhar connosco, existe, toda a grande planilha, que falou brevemente, na sua apresentação, que é a questão dura, e a alta, então, brutal, a alta, a alta, a nível de BGS, quais são os planos, o que é que está, o que é que está, o que é que está, planeado, o que é que está, a ser construído, e com reparçais, para que todos, também, gostamos, ter conhecimento, obrigado. Obrigado, eu combinei com a Dra. Graça Feiras, com a Senhora de Existência, vamos agregar-lhe logo, a escadela, portanto, a arquivo 2, portanto, a gente se identifiquem, é possível, para ser a recuperação. Olá, José Miguel Ministro, do Médico Impédio, do Médico de Pernambuco do Sexto, agradecer, a partir da que estes connosco, e o trabalho, a partir da Aula Sul, relativamente, aos novos desafios, o que é que está agora, a começar, e a recitar a falar, com a nossa na massa, relativamente, a uma coisa dessa, as nossas, a palavra é muito apropriada, a nossa, que é muito apropriada, Bom, Sérgio, nós, só vamos apresentar, com tantos estudativos, variados, nas disciplinas do planeamento, que me dizem, não só, ao nível do acerto, dos eventos internacionais, mas também, da sociedade, como é que nós vamos preparar, a nova geração, de médicos, e profissionais, na saúde, para poderem, ver e analisar, melhor das cidades, e dar uma resposta, mais rápida, e ligurada, às necessidades, da população. Muito obrigado. Boa regular. Muito bom dia, doutora Graça, meu nome é Pedro Ramos, por interno de pessoa pública, a minha questão, vai no sentido, de recuperar ainda, do tempo da pandemia, todas aquelas reuniões, de parmer, que ficaram muito célebres, no sentido, de haver algum, algum, algum consenso, e alguma uniformização, na, digamos, da construção científica, à decisão. Minha questão é, se não está na altura, de nós avançarmos, para uma espécie, de um consenso científico, em função permanente, e de forma, distribuída, e disseminada, pelas várias faculdades, e outras entidades, científicas nacionais, de forma a conseguirmos, informar, precisamente, da decisão, e podermos, de forma mais, diga-me, moderna, e mais avançada, estimularmos, digamos, o conhecimento científico, em Portugal, na área da saúde. Obrigado, obrigado. Eu vou tentar, rápido, obrigado, doutora Catarina. Nós, neste momento, em termos de DGS, também é público, temos, de facto, um déficit enorme, de pessoas, não somos únicos, mas temos, e, portanto, neste momento, nós, aquilo que eu disse à parinha, também já responde, à pergunta que está, que é, no fundo, estamos na parte, de saber, aquilo que eu chamo, é a cartografia dos discos, que nós não conseguimos, ir a todos, os desafios, temos, em termos de saúde pública, nós temos, de saber qual é o nosso, fora, e onde é que são os nossos, diferentes, e onde é que nós podemos, fazer a forma, de colaborar, para o, de glória. Obrigado, aqui, na questão, de desafios, todos os desafios, numerados, gráficos, é óbvio, já toda a gente, percebeu, vendo, olha, também, um exemplo ótimo, do Programa Nacional de Acimação, 96, quando achei a direção geral, o que esse era o grande desafio, era muda, analisar, adaptá-lo aos novos tempos, e isso foi feito, e em 2000, está em um novo programa, que não é um novo programa, para o Alves da Acimação, é com um novo modelo de acumulação, é com uma forma totalmente diferente, ter implantado, ter avaliado, foi completamente diferente, se vocês querem cada dia, honestamente, o programa é excelente, já produzir, ótimos resultados, também, ao termos, viríveis para todas, doenças da PAP, não estão controladas, mas o programa está adaptado, à realidade, hoje, alguém tem que lá ir, um engenheiro, um arquiteto, de, 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 utilizar as novas tecnologias, utilizar o que se aprendeu, durante a campanha pandémica de vacinação, portanto, um programa que foi ótimo, em 2020, não é ótimo, mas depois, hoje, às vezes, precisa ter reuniado, era também isto que eu vos queria dizer, que é, quando chegarem, e forem reuniados com sonhos, seja, que são públicas, são publicadores, não espitam lá, de outro lado, é olhar para o que está a solito, é olhar para esta cartografia dos vistos, ver onde é que tem que estar, as demográficas, muito simples, as questões, relacionadas todas, com aquilo que amigamente se chamaram, até não se chamaram, até porque, há aqui a questão da parentalidade masculina, que é sempre esquecida, eu sou homem, enfim, voltado, como é que está, esquecimento total, e progenitor masculino, mas para me dizer, tudo o que tem a ver, com o início da vida, obviamente, tem que levar uma transformação, não só em termos do que é assistência individual, mas em termos da saúde pública, dos grandes problemas da saúde pública, porque há aqui dois planos, que nós, ou três, que deram, há o plano da relação bilateral entre profissionais de saúde de pessoas, que é o que se faz a nível da prestação de cuidados, há depois o plano da saúde pública, que pensa para pessoas, como conjunto de pessoas, e o território dessas pessoas estão, é outro plano, e depois há depois, as pessoas, elas porão crescer, em plano nenhum, a fazerem a sua vida, como querem e entendem, a sociedade civil, a academia, porém, eles movem-se e movem-se mesmo, então nós temos que estar sempre atentos a isso, portanto, também já não é como há 30 anos, que nós fazíamos um programa de saúde infantil, e aqui vai, o moleque, tem uma consulta neste dia, naquele e naquele, e é assim que a gente acha que é fantástico, e tem que ser, as coisas não são, portanto, aquele slide também, daquela senhora, que eu estou com os recursos, consta-me a reorganizar a cabeça, fazer, de facto, descobrir, outra vez, aquela palavra que se deixou de dizer, mas que é importante, onde é que são as minhas prioridades, onde é que eu vou buscar, sobretudo, para ter melhores ganhos, e onde é que eu não posso apostar, porque não é a minha vida de negócio, desculpa-me dizer isto, mas o papel doado, pode, seja a FMS, seja o grupo privado, seja o nome da Ipóia, pode, porque nós não vamos conseguir, só no quanto o grupo, com as direções gerais, desde o dia 0, que é a FMS, isto é um corpo, portanto, é muito mais complexo, é mais rico, é mais desafiante, mas não há receitas, sem parquinhas, com o ovo de carrado, isso acabou. Na relação à ciência, obviamente, cada vez mais, não sei como é que se vai organizar, mas tem de estar organizado, tem de estar organizado, corpos científicos, com a academia, com o que for, que, de facto, consigam informar concretamente quem toma as estudantes. E, provavelmente, nem é só a academia, nem é só os serviços, porque há aqui um coisa muito interessante, porque os académicos sabem, e os serviços também sabem, e que, se calhar, é dessa mistura entre os serviços e a academia, também não podem aderir a essa dicotomia, aqui é a academia, é tudo em estado público, ali estão os serviços, é tudo em estado impúbio e mal, não, há um conhecimento que é próprio dos serviços, e há um conhecimento que é da academia, e estes dois conhecimentos devem ajudar, pode responder ao colega, para informar em tempo útil, os estudantes que depois, depois, sobre isto fazem um juízo, valor e decidem, para isso é que foram, pelo sistema de literatura, e também temos que pensar nisso, a ciência é a ciência, mas, por mais que a gente sempre tivesse sido isto, a última decisão, é de quem tem esse poder, é óbvio, que não, estamos aqui a discutir, que uma vacina está a receber, a receber aquela esquerda, e isso é assim, até e pronto, mas estamos a falar de outras coisas, aqui estamos a falar de intervenções, e de estratégias, muito mais complexas, do que é. Obrigada, e só queria dar uma informação, se não, ao colega interno, existe a interrogá-la, durante estes momentos, dois conselhos, aliás, inespecadamente, uma, quando isto, a saúde existiu, é o conselho nacional, que foi a única, que é criada, no âmbito da BGS, que já ficou relacionada, e que foi, a parte de mim, e depois eu criei, em 2017, de acordo com aquilo, que aliás, é o imperativo constitucional, e está a realizar, no conselho nacional de saúde. O problema, não é a falta de conselhos, mas, aliás, em Portugal, se não, é a competição, das competências e pelos erros, e é inapropriada, a composição dos conselhos, como dizia, a doutora Graça de Freire, que os manda tempo, a autéssica em tempo, a democracia, é, de facto, o estado direito, da cidadania, e dos cidadãos, são os políticos, que no final de dia, e eles têm que decidir. Tal não evalida, aquilo que eu defendo e mantenho, é que deve ser convívio, o conselho de saúde pública, deve ser integrado, o conselho de saúde pública, deve ser uma área de anos disciplinária própria, sua composição deve ser revista, deve ser densificada, menos corporativa, menos representativa de ordens, de sindicatos, e tudo o que quiser, deve ter um credor muito mais, societário, de ciência, e académico, e deve depender, diretamente da semana. no sentido de que o conselho de saúde pública não tenha acidente, dependência de ética, do tronário, da casa de democracia, e depois, naturalmente, quando há uma crise, foi assim que aconteceu em alguns países mais impunitos, e eu fui muito crítico das mulheres que falam é, aliás, cheguei, dizer, como era um festínio, ainda apropriado, porque não tinha utilidade pública e evidente, e alimentava apenas um ruído de diálogo intenso, continuo a pensar o mesmo, que os alemães foram muito mais prudentes, foram muito mais reservados, num comitê de perigos discreto, que trabalhava com o governo, os ingleses também, mas nós gostamos muito, quando temos uma atribuição de militar, de montar, como dizia, a graça feita de uma tenda, montar-nos em Santa Maria, porque o jovem ele quis montar a tenda, o jovem ele adora montar. Mas eu não quero falar mais, eu quero dar a palavra, vamos ao mundo de três novamente, está bem? Vai falar de uma das pessoas mais jovens da sala, mas obviamente. Olá, boa tarde, sou a Mariana Pertel, investigadora da Prefeitura Científica, na Rádio do Conso. Muito obrigada a todos, a graça, por esta análise nos últimos quatro anos, e também por algumas perspectivas de turco. tendo em conta os pontos que já existiam para a ação de emergência, que a Dra. Graça, não, não quero explicar, não, passou, a Dra. Graça me ensinou, por exemplo, as emoções, que foi um fator que não foi bastante proponente, a Dra. Graça também consegue aconselhar algum novo que tenha passado por estas pandemias e na sua experiência na DGS, que sejam interessantes para também serem implementados juntos? Obrigada. Obrigada. Só temos uma pergunta? Ah, estamos a virar. Já tenho uma pergunta. E os investigadores da Prefeitura também são a pergunta. Muito obrigada, a Dra. Graça, tem um público enorme que recebeu lá aqui na nossa casa, também que é a segunda casa. A minha pergunta tem a ver com um conceito que foi várias vezes destruído ao longo das opções da TAM e que a questão da terceira epidemia que tivemos durante a pandemia, que tem a ver com a pandemia de informação. Como é que nós, a título de conselho de uma pessoa experiente em saúde pública e experiente nas organizações, como é que nós, tealistas, digamos assim, nos conseguimos posicionar nesta pandemia de desinformação que é constante? Temos alguns ensinamentos que nos trouxeram a pandemia, mas eu até mesmo não consigo perceber como é que os maiores especialistas, os maiores especialistas a nível mundial dizem algo, têm algum impacto e chega alguém que é um influente digital, não é? Diz algo que é completamente contrário e tem um impacto megalómano. Como é que nós, e isto também para a minha própria aprendizagem, nos vamos conseguir posicionar até para evitarmos estes pontos de agilidade de futuro numa altura em que a inclinação circula a um ritmo de genoso e nós sabemos que temos uma população ainda com méfices significativos no invalor e na desinformação. Temos lá e para baixo uma pergunta, não se sentaste, mas vamos perguntar. Roberto Lopes, 53, Ano e Estatado. Eu tenho três recursos, obrigado. 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 Eu queria perguntar como é perspectiva a criação de um órgão digamos assim supranacional para a vigilância de epidemias que está a ser perspectiva para os da Criação. Bem, eu vou tentar enrolar as várias questões. Respondendo diretamente à sua, eu não tenho nada a descomendiar contra órgãos supranacionais, atendendo que depois há regras nacionais. Obviamente, tudo se faz dentro do quadro democrático instituído por mim, até é bom que a questão de um europeu que esta questão da economia. Portanto, a pressão de órgãos supranacionais que já estão criados para, enfim, de alguma forma, fazerem um relatório por relatório e os países estão completamente a favor. Depois, com as regras que têm de ser criadas, já estão criadas. Respondendo à questão, às duas questões, das organizações e da comunicação. Eu acho que é isso mesmo que eu acho que nos caberam. E eu não tenho resposta. Isto está tudo no tempo. Isto, claro, é uma palavra que a questão que disse aqui, o influencer digital, uma coisa que há uns anos, nós não sabíamos que ia. A primeira vez que eu vi esta palavra de influencer digital, é porque eu leio o álbum, aquela artista toda dessas coisas, onde eu vi a primeira vez a falar de influencer, blogger, e não sei o que, foi lá, mas há aqui um mundo que eu não encontro, o Lancet, nem uma nubexota, nem nada disto, é melhor, é necessário estar atentos a estas coisas. E esse mundo, de facto, é muito mais itep, é muito mais sexy, é muito mais rápido, porque eu acho que o outro não tem que ver nada, não tem que esperar para um artigo, não tem que o digerir, não tem que pensar, eu acho outra coisa qualquer, como é, isso é pergunta que nós vamos assim, há pessoas especialistas, nós temos de trabalhar com o tempo de estética, com o tempo de estética, é com o tempo de estética, comunicação, de comportamentos, de comunicação, como é que nós conseguimos, com o tempo absolutamente interno, porque isto é pagado, isto é que isto não seja citado, devolvido, mas, há um ano, há um ano, nos movimentos antivacinas, quando começaram a surgir, nós tínhamos as velhas formas, as nossas, sintetas, repetitivas, renunciadas, para tentar dizer às poucas pessoas que em Portugal não se vacinavam, se vacinavam. E até foi uma reunião em Roma, da OMS, para aprender como é que se dava com os movimentos antivacinais. E aquele fato, a reunião foi monótona. Não consigo perguntar, porque tenta despeitar, convencer, ficar, foi lá, que não ouviu, não ouviu, convencer, ninguém, as pessoas que não queriam, não eram convencidas, porque vão bater, é fácil, é difícil, vai bater, porque eles não estão com os pais. E depois, sim, o da minha dança, ao fim, que eu me enrola, o que me acontece? Há um movimento de norma antivacinal nos Estados Unidos. E uma das senhoras que era desse movimento, era uma senhora que tinha tratado com um ator muito importante do Estado de Rio, que era do movimento da vacinação, e a senhora era muito bonita, e decidiu, com os slogans contra a vacinação, pousar na cama da polipóia. E eu nesse dia disse, olha, estamos perdidos. Para alguns dias, vem do Estado para sofrer. E não quer nada, já em o psicólogo de pessoas muito brilhantes, muito tecnológicas, todas, todas, quer uma profissão, quer uma profissão, que isso é uma olhinha de cadeira, é uma das profissões mais lucrativas do mundo. aquela jovem que é mais nova, que conta que a mulher não herdou o rai rica do mundo, tanto que anda, muito donos, dá conta de ser, e não sei se se ainda anda. Só que não diz que estão aí, não são vírus, que fazem isso, estão tudo, sério, gente que sabe exatamente está a fazer, e a pergunta é mesmo, para o professor, para o professor da comunicação, como é que nós, nós, que estamos na sala, vamos poder dar uma forma, com a ciência, que tem outro tempo, não é que eu acho que, e depois ainda ontem dizia, mas na faculdade nacional, não, dizia os alunos, o pior, que são dentro da pandemia, é que era, dois achos diferentes, as escrituras eram entre achos que, não era, sequer o confronto, entre um que achava, e um que dizia a ciência aponta, não, todo o painel era acho, portanto, eles diziam, olha, isto é o pior, é os painéis, tem que todo deixar-me qualquer coisa, nenhum se baseava na ciência, nenhum se baseava no cimento, nenhum se baseava na informatório biológica, todos se baseavam no acho, e portanto, é um grande desafio, eu acho que é mesmo grande desafio sobre como é que nós competimos por este espaço, é muito distinto e olha, portanto, é para pessoas como aquela senhora tem que olhar porque, mas agora há uma coisa que eu tenho a certeza, é que nós temos que nos direcionar de alguma forma, porque o mundo é a mesma verdade, porém ela move, porque o mundo mexe, não chega a mulher e diz, é assim, a senhora quando tem estado aí para a fleira porém ela move, é verdade, e portanto, esse é o grande desafio e eu não tenho resposta de falar mas eu tenho uma grande, agora há duas outras coisas que eu sei, uma coisa é, primeiro, é que quem lhes fala igual na ciência não se deve anunciar logo, é citar logo o grande grota ou a outra, dizer às pessoas, olha, eu estou a mandar a paciência, eu tenho um artigo que eu venho a mandar, é a última informação que eu tenho dito, portanto, a pessoa tem que estar identificada com a competência de preferência tem que estar identificada com uma marca que é o nível seja a academia ou seja o que for porque senão é um feito e eu termino sempre com pedido e tanto eu vou colocar a nossa diretora da saúde a nossa grande amiga colega também citar uma frase que ouvi há muitos anos uma pessoa com que nem sempre estou de acordo do ponto de vista político mas que tem muita habilidade técnica, científica e ética que é o professor que não tem de usar para isso há muitos anos me disse já não sei há quantos anos foi o professor que já os anos passam tão pressa que nós não conseguimos bater as datas que na sua vida em Moçambique lembrava daquilo da trícola de Moçambique que dizia que era importante por o ouvido no chão recorda-se as pessoas mas não se sentem ora a melhor maneira para um político ou para um decisor perceber o mundo é por o ouvido no chão e é não se ensuflar de ar com a certeza de que ele é ou ela é a última Coca-Cola do deserto todos o que assumem esse caminho e essa perspectiva têm sempre o mesmo destino entram para a porta grande e saem do outro porque a sociedade atual é uma sociedade voraz que consome que derrete diga que nos escrutina minuto a minuto duas notas e aqui uma ligeiríssima nuance não é de emergência contra a graça nem sempre no digamos exercício de documentarismo nós assistimos a chismo quer dizer naturalmente se o José vamos falar de pandemia eu acho que ele está a achar o que eu acharei se o que está enxergar mas nós tivemos recordo cientistas de inusitada e de digamos indiscutível credibilidade científica como o professor o esco matemático e técnico estimado mortos que ultrapassavam um milhão de pessoas nós tivemos no princípio com base em análises científicas de mutuação científica e epidemiologistas a dizerem o contrário uns dos outros e nenhum de ambos que eu ouvi merecia menos respeito por isso eles estavam a analisar a perspectiva do evento estavam a analisar o evento perspectivas quando há incerteza científica é natural que os cientistas tenham hesitações é por isso que eu por tempo fui despavorável acho mesmo e para o é porque era um exercício digamos de explanação pública da divergência e daquilo que é dúvida legítima da incerteza outra coisa é o poxa ou o partido o pox porque legitimamente são influenças que as pessoas dizerem mas o mundo é assim é por isso que aconteceu no Brasil eu estive no Brasil à altura do fim do gozo quando foi das filórias que estão a ver e estão a ver o universo com certeza da esquerda e não me espanta o que agora aconteceu no Brasil que não se dão influências é o poder digamos pérfico e tóxico da situação da informação sem filtro a vida é-se a doutora graça feitas viveram um tempo já de transição o professor saco de desfile diretor general num tempo mais desfile não havia de facto nesta toxicidade mediática nem sempre eu acho nem sempre a ciência ganha em fazer exercícios de comunicação eu sempre achei mal eu sei que a senhora foi dando uma de uma crítica sempre achei mal que o tipo político dão os problemas da minha e da parte porque o que dizem não são pagos para serem entertainers nem para serem animadores que são só culturais mas respeito as pessoas foram e portanto acho que é uma vez chegar a um grande público em algumas etapas mas quando nós escolhemos o mesmo ter dos outros sobre isso devemos saber mais do que nós acabamos de ficar desvantagens dito isto há mais alguma questão quero um bocado eu queria em meu nome pessoal como pessoa como médico como médico de saúde pública enquanto descero desta casa agradecer muito à doutora Graça Freitas pela bancada que levou pela maneira histórica como reagiu e sobre digamos aguentar-se de uma forma brave brave woman eu diria mesmo como foi capaz de ultrapassar a injustiça das críticas que não eram justas e eu não tenho enfim tenho uma excedência especial sobre o Presidente da República e principalmente eu acho que o Presidente da República teria em nome do Estado português alguma razão de pensar em si e não digo mais nada obrigado doutora Graça Freitas continuo falando hoje porque saio diretor-geral dentro de alguns dos filhos que não sabemos ainda não sai de nós não sai dos nossos corações não sai da nossa cabeça não sai da nossa companhia vai continuar a comprar conosco e ensinar a partilhar o seu conhecimento como outros aqui nesta sala têm feito a vida é assim a idade só é um problema para aqueles que não sabem ser jovens e para aqueles que não sabem acontecer portanto nós temos que ficar todos juntos a trabalharmos com todos muito obrigado aos alunos que aqui estiveram acho que foi uma boa sessão foi muito boa a sessão que passámos e doutora Graça Freitas volte sempre porque esta casa é sua conversar portanto não tem que ser convidada para cá porque faz parte da tribo eu só queria dizer de facto vou continuar vou continuar porque há duas ou três coisas curiosas a querer aprender eu não tenho presença não é querer ensinar nada só um fato de coisas tudo só de fim de dúvida de internação além de muitos de essas coisas não são um manual para aprender eu vou dizer só para tudo aqui para o mercado para o lado de terra uma grande atração na minha própria cabeça tenho mulheres tenho que repito para o lado e depois para o outro portanto a minha ambição agora é a primeira a segunda é continuar e quero ter esta capacidade de aprender portanto vou continuar a aparecer neste sítio sítios onde se aprende onde se trocam coisas e onde nessa troca se tenta alguma aprendida a minha missão agora até ao fim é de fato estar aqui atenta com o ouvido no chão que eu já e com o pé fazer o caminho fazer os meus atalhos para os rios ou como for mas sobretudo o ouvido nos chama o que eu mais quero eu vou mais sempre ouvir outras áreas atentamente de escola e é sempre um prazer e cá muito obrigada a todos de escola Obrigado.